Telos, 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 e hoje eu vim parar na terra, e hoje eu acabei na terra, e hoje eu acabei na terra, me imaginei essas telas, 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 telas aqui nessa terra, ervas, gajo... Aê, aê, vamos animar a família, vamos morrer não, movimento, certo? Aê, Batalha dos Estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos Estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Uou, 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 uou Yeah, yeah, oh, oh, ah, yeah, oh, ah, é Com a sua gangue que você faz sua prece Eu faço argumentos, eu não faço teses Eu faço rima, você fede a feze Cê parece o Achiquinha com a bronca da Dona Neves Porque você é feio, cê é maldade Isso daqui que é uma rima de qualidade Então, tem uma coisa que fiz, vai se preocupar Cê vai se preocupar com a forma que eu vou te matar Eu vou passar rápido e o tempo nem vai passar Ou vai ser devagar pro tempo de se agonizar Mas eu não sei porque qualquer vai ser o resultado Cê vai sair morto e também bem degolado Bem degolado, mas sabe que cê não é meu aliado Pois sabe que eu vou chegando aqui na fé Cê errou, ô seu idiota Eu não sou a Chiquinha, eu sou Chico Xavier Então pega essa parada, sabe que agora apanha Infelizmente pra fazer o free você não tem a manha Porque cê sabe que isso é incrível A sua carreira vai ser tão longa Quanto o coque do Vin Diesel Aê, pega essa visão aqui, como é que faz Sabe que eu chego em dois, busca da paz Pois sabe né meu truta Sabe eu proceder que o do presinho amassa Tão careca de saber Aê, muito barulho que é igual só das imãs do Hollywood Diferentemente, muito barulho que é igual só das imãs do Dopré É isso mesmo, o do presinho 1 a 0 E tudo que vai Volta Te ama Assim, assim, assim Se cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Se cê ama essa cultura Igual odeia a ditadura Grita RIPER 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 Percebi um bagulho do seu fogo RIPER Sabe que sua mente não floresce nem se jogar adubo RIPER Pega sua visão, meu mano, cê sabe se é um Hollywood Só que cê sabe, só que é um ringue do pré É Hollywood Hein Pega visão, mano, sabe que agora eu sou Hollywood Só que você adivinhou, meio cansado É Chesterfield Ou não Sabe que eu tô na moral Uh Isso aqui passa mal Vem me falar o qual Sabe que eu tô sim Muito na moral Separando o joio do trigo Nós não taremos junto lá em Xalornal Pode falar Eu não sou o Holyfield Quem quer ver eu batendo nesse cara Entra no Facebook Depois rola o feed É, bem mais fácil eu fazer isso Fazer rima de compromisso Eu faço a rima boa Na verdade, mano, que aqui cê não serve pra isso Sabe quando eu faço a rima verdadeira Que nesse momento Sei que eu não invento isso daqui É mais que um argumento Você pode falar que você é Chico Xavier Você tá fedendo Deve ser o Chico Bento Porra, quem quer você, meu parceiro Tá ligado que eu faço rima louca Chico Bento, cê Magali Vou enfiar um melãozinho inteira na sua boca Porque cê é fraco, cara Cê é muito mais feio que eu Só que o assunto é rima Eu entendi que agora cê não percebeu Mano, cê falou de careca Eu entendi que agora que eu sou cruel Careca é uma coisa que não é o leão Então pode chamar o Daniel Aê, família Cês ouviram as rimas, certo? Aê, quem gostou das rimas do Dopré Faz muito barulho Aê, quem gostou das rimas do Hollywood Faz muito barulho Aê, família Quem gostou das rimas do Dopré Faz muito barulho Aê, família Muito barulho Quem gostou das rimas do Hollywood Aê, quem é terceiro Quero gritar SONGUE Quem começa Doprézinho Doprézinho começa O Hollywood Chega, mandele Chega Aê, você é moço cachorro Boa sorte Vem com o paizão Tá nosso Tô com o calor Aê, aê, aê Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Vai morrer Me chama de Chico Bento Sabe que você é um vacilão Pois eu tô fazendo isso aqui De tempo é só uma questão Não me chama de Chico Bento Mano, sabe que é responsa Eu não sou o Chico Bento Eu sou o Sérjão O matador de onças Você é um matador de onça Você é lixo Não é entulho Onça, vara desmatada E você falando isso com orgulho Ô seu otário Que se foda os caçador Tá ligado que eu falo Rima não é vonte É por causa de caçador inútil Igual você Que não existe mais rinoceronte Irmão Eu tô falando Mas ideia mano Você tem que entender Você sabe que isso é o papo Eu tô falando Que eu tô matando onça Mas não tô matando animal Eu tô falando Aqui é do seu bapho Ó Pega essa questão Como é que faz Sinceramente mano Sabe que essa é a parada Pois sabe Que eu tô pingando O ziz no ziz e tal Sabe que isso é onça pintada Você tá mentindo Eu não tô com bapho Porque o meu dente foi escovado Se eu tô com cheiro Deve ser de maconha Se você respirar Você vai ficar brisado Tá ligado que isso daqui É na feiura Você ganha de mim no flow Mas eu ganho na transparência E na postura Você tá louco de maconha Mas você sabe Que agora você deu uma opala Só que você não entende Meu truta Sinceramente Você vai levar bala Você tá louco aqui de maconha Só que não entenda O que é aqui da pala Pois você é um carro Vai ser prensado Porque bateu de frente Com o trem em bala Bateu de frente Com o trem em bala Sabe que esse é o intuito Se é trem em bala Eu sou opala Eu acho que eu tô Bebendo muito Mas Não tem problema Você tá ligado mano Que eu falo que é Improvisação Que se foda a cívica Eu sou Brasília Antiga geração Pode pá Sinceramente mano Eu não sabia que você ramela Esse quadro aqui Dá pala Eu sei quatro pala Mas esse fudeu Eu sou o Brasília Amarela Ó Pega sua visão Como é que faz Sinceramente mano Sabe que esse é o meu aliado Pois você tava num carro de boy Tipo uma BMW Passando com o fosquinha turbinado O fosquinha turbinado Que você vai passando Vai pagar vergonha Pagando de vacilão Eu sou o Camaro Amarelo Vou te devorar Igual Camarão Então você vai entender Qual que é a fita mano Que você não faz a improvisação Você tem mal cara De solista Playboy Vai tomar um chimarrão É muito fácil Fala que eu sou o Playboy Mas sinceramente mano Sabe eu vou na fé É que você não vê meia correr E eu nem tento mostrar Desde as cinco da manhã Eu tava de pé E às vezes Chegou duas horas da manhã em casa Nem durmou fazendo freestyle Por causa da insônia Aí você vem falar Que eu sou o Boy E você que acorda É MMJ Fuma maconha Ele é lebre E tá correndo Tá ligado que você Vai tomar la quitopurga Você é lebre E você tá correndo E eu penso mano Igual tartaruga Essa aqui é a diferença mano Sabe que eu falo Que é sem improvisação Você falou que eu sou vagabundo E você é correria Olha a sua contradição Aê família Bagulho O terceiro round confuso Chama Aê Quem gostou das rimas do Dopré Faz muito barulho Ooooooo Quem gostou das rimas do Hollywood Faz muito barulho Ooooo Doprezinho Próxima fase Parabéns meu mano Mano demais Caralho Doprezinho Vamos na última Na primeira E na primeira Na segunda É isso hein família Fala um número Pra mim menor De um a um Três